O que é que quer dizer? Ah, quanto é que se paga para eu entrar na minha casa? Quanto? Sacrícia. Bem, você e os colegas devem ter um ordenadão. Eu não sei o que pague-se até 11h30 para entrar em casa, tu já apagaste o ar condicionado cá em casa? Está condicionado ao calor e ao frio? É isso. Isto o mundo mudou. O mundo mudou muito. Opa! Chantíssimo! Estou aqui para trabalhar, agora para entrar em casa tem que pagar.